Oh, lembra o que nós estamos hoje e está ali? Na Velocita Na Velocita Nós estamos na Velocita fazendo o que? Experimentando tênis Experimentando os lançamentos da Skechers A Skechers e a Velocita convidaram nós para vir testar os tênis E nós estamos aqui testando os tênis da Skechers Experiência nova que é uma marca que eu nunca usei Você já ouviu de Skechers? Vamos experimentar os tênis aqui E depois eu vou fazer vídeo de review deles também dos modelos mais bacanas Beleza? Então, bora com a gente para essa aventura da Velocita Depois da vinheta E aí E aí Esse aqui é o Max Cushion Para a Skechers Ele foi produzido em mesh altamente respirável A sensação que você tem é de usar uma meia, tá? Ele não tem costuras internas A palmilha, ela era sempre feita para reforçar o amortecimento Porém, aqui nesse tênis Max Cushion Você, além do amortecimento Você tem uma função de respirabilidade A tecnologia da intressola do Max Cushion é o Ultra Bowl Diferente dos modelos atuais da Skechers Que usa o Hyperburst A função dessa intressola É trazer mais amortecimento E mais responsabilidade Com relação à sola A sola, ele tem borracha Alocadas em pontos estratégicos Para quê? Para aumentar o grip E para aumentar também a tração Tanto na subida como na descida E você tem uma atração muito boa também Em dias que, de repente, você vai correr E pega uma chuva Hoje, quem vai experimentar o tênis aqui é a Ana A Ana vai participar do vídeo hoje com a gente Experimentar o lançamento da Skechers Depois vai contar pra gente o que achou do novo modelo, né Ana? É isso mesmo Vamos lá? Bora rodar? Bora correr Bora então Eu usei tênis hoje pra correr Fiz teste com o Max Custin da Skechers A sensação que ele me proporcionou Foi de muito conforto E vou falar sobre a parte superior Que é do tecido Bem confortável Super ventilado Não tem tecido sobreposto Costura interna Nada Abraça bem em pé A parte da parte da amarração do arco do pé Ela fica perfeita E tanto a parte de trás também do contra forte Não fica sobrando e batendo na parte de trás do calcão É muito confortável Tem a parte interna dele Que tem um pouco de espuma Não é exagerado Porque isso às vezes me causa desconforto O solado Eu achei ele bem macio Bem responsivo Aquela sensação que você faz De transmissão da passada Essa sensação de conforto Ela permanece Ela vai fluindo até o final Ela não muda E a parte da flexibilização Que sai do médio pé pro antepé Ela é bem lenta Eu acho que o dele dá muita espuma Mas o tênis que eu usaria Pra volume de treino Pra rodagem Pra quem tem licenciado na corrida Seria perfeito Por conta de conforto Quem tem o quadro de lesão Que também tem um problema na articulação Com nozelo, joelho Até mesmo facite Lesão nativa Canelite Ela vai atender Por ela a sensação de conforto De ela permanecer A posição dos pés também Que eu achei bem legal É que ela abre A finalização da passada Se usar tênis Ela é um pouco E aí ele te dá uma estabilidade maior Não é um tênis que ele justa Ajusta o pé E você fica tensionado Com os tendões tensionados Eu gostei bastante E aí, Itália O que você achou desse lançamento da Skeptics? Bem bacana Bom, né? Bem diferente Experimentar uma marca nova de tênis Um novo conceito Novas tecnologias E trazer esse conteúdo mais bacana Para o canal também Foi uma experiência bem bacana Agora a gente vai receber Outros modelos em casa Para fazer os testes E mostrar para vocês também A nossa percepção Nossas primeiras impressões Sobre os modelos da Skechers Novas Que estão chegando no mercado Vai ser bem divertido Fazer esses novos testes Vamos ver se a Thalia recebe alguns também Quem sabe Ela está louca para testar uns tênis também Agora é o meu momento, né? Ah, testar com caminhada Com o bacuri e o feijãozinho Então, o neném aqui O nenenzinho está esperando o neném E vale para passear já Está levando Ensinando desde cedo E com os modelos novos da Skechers Vai ficar mais bacana Essa experiência É isso aí Então, se você curtiu Esse novo formato de vídeo De lançamento de modelos Das marcas de tênis Novas tecnologias Novas experiências Não esquece de comentar aqui Nosso canal Nosso vídeo Nos comentários Deixar o que você achou sobre o vídeo Sugestões também de novos modelos Novas marcas Que a gente possa acompanhar De lançamento Serão bem-vindas também Não esquece também De se inscrever no canal Clicando na tartaruguinha Que vai aparecer na tela aí E de deixar o seu joinha E o que mais? E ativar o sininho Ativar o sininho Depois de se inscrever no canal Para receber as notificações E assistir os vídeos Que o YouTube vai te sugerir também Bem bacana Certeza que vocês vão adorar Beleza? Um abração Se você chegou até aqui Até o próximo vídeo Tchau!